Olá a todos, obrigado pelo convite, Marcelo, é um prazer enorme estar aqui. O próximo Congresso Brasileiro de Terram Dinâmica Aplicada será, com data a ser confirmada ainda, mas provavelmente de 3 a 8 de novembro de 2019 em Nova Friburgo. Nova Friburgo fica na região serrana do Rio de Janeiro, é uma cidade agradável, segura, então estão todos mais convidados ainda a participar do Congresso, a cidade vai recebê-los bem. Nova Friburgo tem um campus da UERJ lá, que já tem uma experiência em fazer congresso na cidade, tem o apoio da cidade, a prefeitura local oferece o teatro municipal como forma de estímulo ao desenvolvimento científico da cidade, então a gente tem uma estrutura e um histórico que a gente vai utilizar. Então, a utilização dos serviços ao redor, de hotéis, de restaurantes, já é uma realidade para esse grupo da UERJ, do qual eu não faço parte estritamente, mas com o qual estamos colaborando intimamente, para viabilizar o Congresso. Então, vocês vão encontrar, além de um Congresso que eu espero que seja muito agradável, e um entorno muito agradável para quem tem interesse, vão encontrar cachoeiras, comida típica alemã, suíça, enfim, vai ser uma oportunidade de conhecer uma cidade muito agradável. Nós estamos ainda fechando com patrocinadores detalhes importantes, que também dependem da motivação do patrocinador, mas a gente não vai fugir muito das áreas clássicas do Congresso, que o Congresso realmente vem abarcando. Então, o Congresso vai trazer gente que vai falar sobre equilíbrio de fases, processo de separação, desenvolvimento de equações de estado, simulação molecular, com aplicações em engenharia química, em engenharia de alimentos, algumas aplicações em materiais, e a gente quer trazer mais aplicações na química, na física e na metalurgia também, para compor o total do Congresso de Termodinâmica. Eu acho que a gente tem que trazer novas tecnologias de ensino para o ensino de engenharia de maneira ampla, mas especialmente para a termodinâmica, que é uma matéria que, com certeza, o público-alvo do canal, a maioria deve achar uma matéria lindíssima, mas parte, talvez até mesmo, do público-alvo do canal e parte dos estudantes de termodinâmica demandem uma nova roupagem de ensino de termodinâmica, algo que seja mais convidativo e mais moderno. Então, essa que é a proposta de trazer metodologias ativas de ensino para estimular o aprendizado de termodinâmica. Nós estamos perto de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, tem várias universidades, a UERJ, a FRJ, a PUC, a UF, a Rural. Então, acredito que a Espírito Santo também tem cursos de interesse nessa área. Então, acredito que a gente deu a ter, no mínimo, 300 participantes. Bom, primeiro vou convidar a comunidade brasileira com um pedido de ampliação do escopo que vem sendo o escopo do Congresso e que a gente está buscando ampliar fortemente. Esse Congresso começou realmente dentro da comunidade de engenharia química, mas a comunidade de engenharia química entende que quem está buscando termodinâmica não é só o que nós estamos fazendo. O que nós estamos propondo para o Congresso é mais que isso. Nós saímos do Congresso Brasileiro de Engenharia Química justamente com interesse de ampliar o público-alvo e trazer a participação de físicos, químicos, metalúrgicos, bioquímicos. Engenheiros de Alimentos vêm participando desde o início, isso é fantástico. A gente quer manter a participação deles. Enfim, todo aquele profissional da ciência que enxergar a termodinâmica como uma ferramenta útil para a sua ciência está muito, absolutamente, bem-vindo no Congresso e está convidadíssimo para participar. Eu acho que nós temos condições especiais nesse Congresso no Rio de Janeiro de fazer essa ampliação pelo número de universidades próximas ao local do evento. Então, a gente consegue encontrar muitos grupos de pesquisa de outras áreas para poder participar do CBThermo. Em relação à comunidade internacional, primeiro eu quero agradecer toda a participação que eles vêm tendo em todas as edições do CBThermo. É um grande prazer, é uma oportunidade excelente de ouvir outros pontos de vista, de ouvir outros problemas nos seus países de origem, outras ferramentas de solução. Então, é uma interação muito profícua, acho que todos ganham. Quero agradecer a participação de todos que têm vindo e reforçar o convite, serão com certeza muito bem-vindos no evento e essa que é a filosofia do Congresso é agregar, agregar contribuições. Então, toda a comunidade latino-americana é muito bem-vinda e não só latino-americana, como do mundo todo. Quem puder nos brindar com essa participação vai ser muito bem-vindo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto